Minha voz é internecida Já trouxe teus brazões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na baralha do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escovar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio-mar Esse rio-tubrião Onde o céu e o bojão O continente combina No céu, no mar, na terra No céu, no céu, no céu, no céu No céu, não céu, no céu, no céu, no céu Oizo, nós Essa é a chão de um monte, onde o mundo procede, onde a luta vem, vem cá Oi, esse Brasil lindo e trinqueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, Brasil Mostra tudo, quero ver como parte, pra gente ficar assim Essa foi o teu negócio, o momento do céu, confie em mim Brasil, mostra tua cara, quero ver como parte, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o momento do espaço, confie em mim Brasil, mostra tua cara, quero ver como parte, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o momento do teu sócio, confie em mim Brasil A gente fica assim Brasil, qual é o teu negócio, o momento do teu sócio, confie em mim Brasil 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 Brasil